Segunda dúvida, como o município cadastra as escolas? Bom, depois de preenchidos os dados do município, o sistema abrirá os seguintes campos, nome, número do INEP e área, para o preenchimento das escolas de nono ano que devem participar do processo. Importante frisar que só se deve enviar o formulário após conferidas se todas as escolas do município estão devidamente inseridas e só após essa conferência se deve enviar o formulário. Depois disso, o município deve aguardar um dia útil para a liberação do acesso e as escolas começarem a cadastrar a lotação dos professores, das provas e dos alunos. Bom, vamos fazer mais um cadastramento a título de exemplo. Começando pelo nome da escola, o número do INEP e a área que ela pertence. clicar em adicionar e após conferir se todas as escolas do município estão devidamente cadastradas e enviar o formulário.